Os programas de estágio têm se consolidado como peça-chave para a formação de futuros profissionais, oferecendo a estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática, desenvolver habilidades específicas e construir uma rede de contatos antes mesmo de concluírem a graduação. Tem um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e o estágio se torna um diferencial importante, proporcionando aos estudantes a chance de aliarem prática e teoria e ainda se prepararem melhor para os desafios da carreira. Vamos acompanhar. Os estágios são um passo crucial na formação de qualquer profissional, oferecendo a oportunidade de aplicar conhecimentos acadêmicos na prática e vivenciar o dia a dia da profissão. Eles servem como uma ponte entre a teoria e o mercado de trabalho, ajudando no desenvolvimento de habilidades essenciais e na construção de uma rede de contatos. Além de proporcionar experiência prática, o estágio é vital para o crescimento pessoal e profissional do estudante. Ele permite que o estagiário compreenda melhor as demandas do setor, desenvolva competências como comunicação e resolução de problemas e muitas vezes abre portas para oportunidades futuras na mesma empresa. A lei de estágios garante benefícios como bolsa auxílio, cargo horário reduzida e supervisão adequada, assegurando uma experiência de aprendizado equilibrada e compensada para os estagiários. E é fundamental que eles entendam sobre os seus direitos para garantir uma experiência mais justa e proveitosa. Conhecer e reivindicar esses direitos ajuda a maximizar os benefícios do estágio e a garantir que a experiência contribua significativamente para o desenvolvimento profissional e pessoal do estagiário. Leidiane Santana, supervisora do CIE, esclareceu algumas dúvidas sobre o papel dos estágios na vida curricular dos alunos. Ela explica como o CIE pode ajudar na busca de estágios e o que os estudantes devem saber para tirar o máximo proveito dessa experiência. O estagiário, o estudante, tanto do ensino médio, técnico e superior, para ele buscar uma oportunidade no mundo do trabalho, está bem preparado, ele precisa se antenar às exigências do mundo do trabalho, às organizações, aquilo que ele busca como possibilidade de trabalho, através das competências, da certificação, entender quais são as necessidades das grandes empresas, das organizações. Segundo Leidiane Santana, o CIE desempenha um papel crucial no recrutamento de estágios, oferecendo suporte tanto para a busca de vagas, quanto para a orientação dos estagiários. Ela destaca a importância de conhecer as leis e direitos relacionados ao estágio para uma experiência mais enriquecedora e bem-sucedida. O CIE, enquanto instituição, ela está sempre com uma vitrine de oportunidades. Então, acessar o site do CIE através do portal, e lá vai ter uma infinidade de vagas, possibilidades. Temos também o Saber Virtual, que é uma plataforma de cursos à distância, que vai preparando esses estudantes para o mundo do trabalho, através de cursos voltados para o mundo corporativo. Então, ele se prepara através disso, buscando não só na entidade, mas também nas empresas. E isso alinhado àquilo que ele já está estudando. Então, é extremamente importante que a oferta da empregabilidade para esses jovens está conectada à educação. Com quase um ano de experiência no estágio em administração, Eduardo Gomes já se sente preparado para enfrentar o mercado de trabalho. A trajetória tem sido marcada por aprendizados e desafios, que, segundo ele, o deixaram mais confiante e qualificado para seguir a sua carreira profissional. O programa de estágio me auxiliou, me ajuda hoje bastante a desenvolver e colocar minhas práticas, meus conhecimentos teóricos na vida prática, dentro da empresa, na rotina administrativa, de recursos humanos, de tudo um pouco. Aqui no CE, eu consigo colocar diversas áreas do meu curso, que é a administração, na prática. Eu trago a teoria para dentro da prática. Tanto na área de administrativo mesmo, como na área de recursos humanos. Recrutamento e seleção de jovens, triagem de candidatos, fazer encaminhamento, até negociações com as empresas que nos procuram. O estágio é uma oportunidade única para o desenvolvimento profissional e pessoal, oferecendo uma visão prática do mercado de trabalho e preparando o estudante para a vida profissional. Aproveitar essa etapa ao máximo pode fazer toda a diferença na construção de uma carreira bem sucedida.